Música João viu o trono, morada de Deus Santa cidade, Jerusalém Sua luz brilhava como um cristão Tanta beleza, é sem igual Ao redor do trono, existe um rio A árvore da vida, sim ele viu Eu quero ir pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade, cidade de luz João viu os santos voltando ao Senhor Tito é o cordeiro de honra e louvor Não viu mais noite, nem escuridão Pois o próprio Mestre Iluminação Perto está o dia em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir pra este lugar Jerusalém 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 Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade, cidade de luz Na cidade, cidade de luz Jerusalém 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 Forçada Nas alturas Forçada Pra sempre Mas sempre Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade, cidade de luz Jerusalém Salve Sans Na cidade, cidade de luz Jerusalém 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 Amém